As vezes a gente não sabe como explicar Como foi que do dia pra noite as coisas mudaram pra melhor E assim tudo se transformando como se fosse um sonho irreal Foi assim que ele entrou em minha vida, fazendo mudança radical Você que está decidido e quer sua vida acabar Não desista agora, pois chegou a hora de recomeçar Eita glória, bom domingo povo de Deus, domingo dia 19 Bom dia, bom dia amor Bom dia, bom dia meu amor, meu pastor Estamos felizes né amor Bom dia povo de Deus, domingo abençoado né É A glória de Deus, foi bênção Graças a Deus, nós tivemos a viagem ontem à cidade de Russas A igreja Pão da Vida de Russas, completando um ano E nós fomos ali com alguns irmãos de Mossoró Que estiveram conosco ali pra glória de Deus Irmãos de Russas reunidos ali E nós agradecemos a Deus né Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos Nesse momento fraterno, momento de muita alegria Para a igreja E eu louvo a Deus queridos Porque vejo a igreja de Russas crescendo Na administração do pastor Fagner E lá encontramos várias pessoas né E dentre essas pessoas encontramos pessoas amadas, queridas Pessoas que há muito tempo que nós não encontrávamos Como é essa garotinha aqui olha Né que presenteou o pastor Chico Chagas com a ovelhinha Você sabe qual é a pessoa? Hein? Sabe qual é a pessoa? Sei não, não vou mentir não sei Você sabe qual é amor? Procura aí, será que você encontra aí no meio de todas essas ovelhinhas? Ela estava feliz ontem Ela, a irmã dela né Estavam lá e vieram para ficar conosco um pedaço né Aqui a irmã dela é a professora da Escolinha das Crianças Aqui a irmã dela São parecidas né Olha como elas são parecidas Estavam lá com a sua avó Vovó apaixonada Glória a Deus por isso A Kelinha pegou os nomes né De todas elas E eu glorifico a Deus Porque irmãos Se tem uma coisa que nós amamos É as pessoas que gostam de ficar próximas a nós Pessoas que querem estar do nosso lado né Como é bom isso Glorifico a Deus por isso Porque a irmã Elismar A Adria Liz A Aninha De Rússia O Ocelio de Rússia também Um grande abraço né Nós tivemos várias pessoas Irmãs nossas lá Queridas que vieram nos ver Um abraço carinhoso da mãe da pastora Pastora Amanda Estivemos também com o pastor Fagner E a sua mãe né Sua esposa pastora Amanda A mãe do pastor Fagner Me deu uns abraços gostosos Glória a Deus E nos acompanhou também Nesta viagem Que nós fizemos lá O pastor Magno Sua esposa Seu filho Que são pastores da Pão da Vida Aqui do bairro Santo Antônio né Glória a Deus Estavam conosco lá Se você começar a dizer o nome Você vai esquecer É mas eu não posso deixar de falar Do pastor que foi conosco né Marco Antônio Nosso amado Marco Antônio Estava lá Cantou Louvou Vendeu CDs Foi uma alegria A festa foi muito bonita Havia muitas pessoas na igreja né E nós glorificamos o nome do Senhor E agradecemos né Muitos irmãos na igreja Para a glória de Deus né A igreja fez um bolo gigante Deu para todo mundo comer Foi uma benção irmãos Russas fica no estado do Ceará E nós queremos abraçar com carinho Nossos pastores É essa aí amor Essa aqui É não amor É sim É foi essa aí que ela me deu É essa aqui sim Pronto essa aí é a ovelhinha Eu vou ver se eu estou enganada aí Ela vai ver Essa aqui mesmo Parece que foi mesmo Foi essa aqui Que essa garotinha aqui ó Deu ao pastor Chico Chagas né E ela Essa ovelhinha Glória a Deus Amados nós queremos falar hoje De um assunto muito importante Que é Um assunto que vai falar com você e comigo Que é a respeito da nossa morada no céu A alegria de estar no céu E estar no céu é estar Ao lado do Senhor Jesus Cristo Quem é que não deseja isso meu Deus Estar com Ele Como Ele mesmo disse Para todos sempre né Ficar do nosso lado E essa morada no céu Está sendo preparada pelo Senhor Jesus Ele disse lá em João 14 Eis que eu vou para o Pai Dos preparar lugar E venho vos buscar Para que onde esteja Vocês estejam também Glória a Deus Olha o que está escrito aí amor Em Filipenses capítulo 3 Versículos 20 e 21 A nossa cidadania porém Está nos céus De onde esperamos Ansiosamente o Salvador O Senhor Jesus Cristo Pelo poder que o capacita A colocar todas as coisas Embaixo do seu domínio Ele transformará Os nossos corpos humilhados Tornando-os semelhante Ao seu corpo glorioso Aí Paulo está falando exatamente Do estado em que nós vamos subir para o céu É sim Corpos glorificados né Olha aqui Eu estava falando de João 14 Está aqui ó João 14 e 2 Na casa do meu Pai Há muitos aposentos Em outras versões moradas Se não fosse assim Eu teria dito a vocês Vou preparar lugar para vocês Olha o que foi que Jesus falou Em Mateus 6, 20 e 21 Mas acumulem para vocês Tesouros nos céus Olha que lindo Onde a trace O ferrugem não destrói E onde os ladrões Não arrombam Nem furtam Pois onde estiver O seu tesouro Aí também estará O seu coração Que palavra lindembo É forte Agora bonita A palavra bonita Mesma É essa palavra Que a pastora vai ler agora Que é uma palavra Que gera em nossos corações Uma expectativa muito grande Está em 1 Coríntios 2, 9 Todavia como está escrito Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou Para aqueles que o amam Diga aí Olho nenhum viu Ouvido nenhum viu Nunca ouviu O que está preparado Como é grande o que Deus tem preparado Para nós Imaginou Aleluia Olha aqui Isaia 66, 1 Assim diz o Senhor O céu é o meu trono E a terra O estrado dos meus pés Que espécie de casa Vocês me edificarão É este o lugar De descanso Deus estava questionando O templo construído pelos homens Por isso que Ele disse Eu não mais habitarei em templos Construídos pelos homens Aleluia E isso nos dá uma alegria muito grande Porque você sabe Que nós temos Um chamado de Deus Para estar com Ele Nos céus E nessa mensagem Eu quero que você Tenha em seu coração Essa certeza Desse chamado de Deus Porque irmãos Um ser tão completo Como um ser humano Completo que eu diga assim Em matéria de raciocínio De sabedoria De ter feito grandes descobertas De ter construído tantas coisas maravilhosas Será que esse ser Tão especial Segundo a Bíblia Sagrada Construída a imagem e a semelhança de Deus Seria apenas isso? Somente isso, nada mais? Morrer, morrer E acabou-se Como qualquer outro animal vivente Claro que não, né? Até porque nós fomos feitos A imagem e a semelhança de Deus Não tem como você pensar uma coisa dessa É verdade O ser humano Ele é muito sábio E essa sabedoria Adivém de Deus O sopro de Deus Nas narinas Do homem e da mulher Tornou ele sábio Como ele é E nós queremos que você hoje Neste domingo Você sinta alegria Na alma e no coração Por saber que tem um Deus Que cuida tão bem de você Um Deus que te ama De uma maneira tão extraordinária De uma maneira tão especial Que faz tudo por mim Por você Pela pastora Jossanetti E nós queremos orar Sabe para quê? Para agradecer a esse Deus Porque nós somos tão pequeninos Aleluia E ele Tão grandão Ele nos deu Jesus Seu filho Para morrer por nós E nós temos o quê? Nós temos muito pouco a dar A ele Por isso vamos orar Sim, meu Deus A nossa oração é para dizer Senhor Obrigada Como tu és grande Poderoso Pai A tua santa palavra Diz no Salmo 19 Que os céus e a terra Proclamam a tua grande glória Que somos nós, Deus Seu, nós sabemos Que somos feituras da tua mão Coroa da tua criação E sabemos do teu grande amor Por cada um de nós Sabe, Deus Mas às vezes Nós gostaríamos de ter Tanto para te dar Em retribuição Ao teu tão grande E maravilhoso amor É, Pai Mas hoje nós queremos Agradecer, Deus Agradecer pelos teus cuidados Pelo teu olhar misericordiosos Pelo teu olhar misericordioso Pelas vezes que erramos Aleluia Sonhamos com isso, Deus Sonhamos com isso, Deus E sabemos que uma cidade santa Está preparada A estudos bíblicos que dizem Que ela vai vir para a terra Mas esteja ela onde estiver No terceiro céu Ou nesta terra Ela é a tua cidade santa E nós queremos E nós queremos Habitar nela Queremos contemplar a tua face Adorada E dizer o quanto nós te agradecemos Porque tu és um Deus tão puro Um Deus tão grande Um Deus tão maravilhoso Um Deus tão misericordioso Um Deus que se preocupa com a gente Dessa maneira tão Sim Tão maravilhosa E sem explicação, Deus Deus perdoe, Paisinho Deus perdoe pelas vezes Que duvidamos do teu amor Pelas vezes que desobedecemos A tua palavra Pelas vezes que não compreendemos, Deus Os teus desiguinhos Os teus preceitos Aquilo que o Senhor deseja Que nós façamos Para ficarmos ainda mais Parecidos com o Senhor Obrigado, Senhor Por todo o teu amor Todo o teu carinho Sim, Jesus Abençoa cada um que está conosco Aqui agora Nesta oração Em nome Enche-os, meu Pai Da tua santa e maravilhosa presença Enche-os, Deus Do teu santo E maravilhoso Espírito Abençoa, Paisinho Todos os teus filhos e filhas Que estão conosco Nesse ministério Abençoa aqueles, Pai Teus filhos e filhas Que mantêm-se ministério Com suas fazendas Como diz a sua palavra Que ajuda com seus dízimos E ofertas Com seu amor, Senhor Para que esta obra cresça Para que esta obra se multiplique Para que esta obra leve a tua palavra Aos quatro cantos da terra E ganhe almas para o teu reino Em todos os quadrantes da terra Abençoa os, Deus E os recompensa poderosamente É o que nós pedimos, Pai Que o Senhor atenda Os que tem votos e propósitos Que o Senhor abençoe Os que amam, oram E amam estar nesta obra Muito obrigado, Deus Muito obrigado, Senhor Sim, meu Deus Por tudo que o Senhor tem feito Por cada um de nós Sim, Deus Nós louvamos o teu nome E agradecemos, Paisinho No nome do Senhor Jesus Amém Amém Amém, Pai Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Grande e poderoso é o nosso Deus Aleluia Daqui a pouco a gente se encontra Lá na casa do pai É sim E lá a gente vai fazer uma livezinha É sim E depois tem a distribuição do almoço Dos moradores de rua Nossos amados irmãos A pastora Jó Sanete Vai estar na cozinha Com as irmãs Cozinhando, preparando o almoço Dos moradores de rua E com muito prazer, né amor É sim, maravilhoso Muita alegria, né É sim Vamos fazer o coraçãozinho agora Cheio do amor de Deus Apaixonado por Jesus e por você Deus te abençoe, viu Inscreva-se aqui no canal Compartilhe E faça o uso de Jesus E dê o like Beijo no coração Muito obrigado Fica na paz Deixa eu pegar essa aqui Hoje, coisinha linda Vou dar um cheirinho nessa aqui também Se não Vai não ficar com ciúme, né Deus abençoe, amados Até daqui a pouco Se Deus quiser em nome de Jesus E no período da tarde Vai ser O período da tarde Vai ter os cortes Do culto no lar E a noite Culto da família E a noite Culto da família Beijo Obrigado Deus abençoe Fiquem na paz Do Senhor Jesus Deus abençoe, amados Espírito Santo